Olha o que chegou pra mim A coleção Chiglan Vinyl Pop Color São paletas de maquiagem bem retrô, gente Em formato de vitrola com discos Vem até uma bolsinha pra colocar a paleta Muito fofo, né? Olha isso, que lindas as paletas E ó, dá pra girar o disco Eu achei fofo também o detalhe aqui dentro Do mini disquinho, que é uma sombra também Fiz uma make aqui bem anos 80 Porque coleção mais retrô que essa não tem